Bem-vindos, nerdinhos e a todos os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Recentemente eu fiz um vídeo comparando todas as SMGs depois do patch de balanceamento da Raven Software e deixei de propósito de fora a MP7, pois é uma das minhas armas favoritas do Warzone e eu queria fazer um vídeo especificamente sobre a MP7, as suas variações e as suas peculiaridades. É uma das submetralhadoras mais únicas que nós temos envolvendo os dois jogos. Como o TTK em geral das armas de curta distância subiram e o da MP7 não foi mexido, ela é também uma oportunidade, uma possibilidade para ser usada aí no Warzone. Para começar, nós temos dois setups de MP7, uma MP7 voltada mais para o Hipfire, que aí nós temos que levar em conta aqui o laser de 5 miliwatts, né, que reduz bastante a área de Hipfire e também o cano ataque FSS, que ele aumenta o seu alcance sem afetar a dispersão do seu tiro livre. O cano Recon, ele aumenta ainda mais o seu alcance, porém ele tem um backside que não é listado aqui nas desvantagens que é, ele aumenta em 50% a área de dispersão do seu tiro livre. Então, você pode ter uma MP7 focada em mobilidade e em tiro livre e você pode ter uma MP7 focada em ADS, esquecendo um pouco o tiro livre e mais focada em ser uma arma ali, meio que um sniper suporte, a mais média distância, ela chega até 14 metros, 14 metros e meio é o limite, totalmente estendida, mas tem outras características que compensam por esta desvantagem. Então, primeira coisa, nós estamos aqui com a arma que é desenhada para o melhor Hipfire do jogo, considerando todas as submetralhadoras e eu vou mostrar para vocês em detalhes depois na planilha, beleza? Supressor monolítico, ataque FSS que não reduz a sua área, não prejudica a sua área do Hipfire do tiro livre, o laser de 5 miliwatts, que é o melhor potencializador de área de tiro livre, a empunhadura de mercenário, que também ajuda na sua precisão de tiro livre e aí você tem a sua sub montada. Nós temos aqui um aspecto interessante, o primeiro aspecto interessante, a mobilidade da MP7 não é uma grande mobilidade, apesar de ser uma arma levinha, uma arma que facilmente se manuseia com apenas uma mão, uma mini metralhadora, submetralhadora, ela tem 4.81 metros por segundo de mobilidade, enquanto as submetralhadoras do Cold War tem facilmente 5 e até acima, beleza? Por conta disso, talvez você deseje não usar o carregador de 60 projéteis, que diminui a sua velocidade de movimento em 4%, talvez vocês queiram usar o carregador de 50 projéteis, que te deixa com uma defasagem de apenas 1% na velocidade de movimento. Então tem esse aspecto para as duas variantes. Aqui eu mostro para vocês a de Hipfire e aqui eu trago para vocês a de Alcance. A diferença é justamente ao invés do cano, que é o FSS Ataque, você coloca o FSS Recon. Com o ataque você tem um alcance de 12,5, com o cano FSS Recon você tem um alcance de 14,5. Ah, Ogro, mas são 2 metros, vai fazer toda essa diferença? Faz exatamente toda essa diferença porque está exatamente no nicho da submetralhadora. Esses 2 metros fazem toda a diferença, é a diferença entre o primeiro dano, né? A primeira quebra de dano da submetralhadora e a segunda queda de dano da submetralhadora, embora o segundo dano da MP7 não seja tão ruim, tá? Ela não perde tanto dano depois dessa distância. Então fica para vocês. Se você acha o tiro livre muito útil e quer ficar com 2 metros a menos no alcance, beleza, utilize o cano FSS Ataque. Se você não quer saber de tiro livre ou se não se importa de ter o tiro livre um pouco pior, já que o tiro livre base da submetralhadora MP7 é muito bom, você vai de FSS Recon e aproveita um pouco mais de alcance, né? Novamente aqui a discussão do carregador de 60 projéteis ou 50 projéteis para mais ou menos mobilidade fica a critério de vocês. Dependendo, né, como o tiro livre já está um pouco prejudicado aqui, se você não quiser utilizar empunhadura de mercenário e quiser utilizar qualquer outra, né, a empunhadura de comando ainda diminui um pouquinho a sua mobilidade, porém te dá mais consistência no seu spray, você pode alternar também entre as outras empunhaduras sem nenhum problema. Você pode até retirar a empunhadura, colocar uma mira, uma coronha, vantagem de mãos leves. Eu não acho tão útil, eu usaria assim desse jeito, né, mesmo tendo prejudicado pelo cano a sua precisão de tiro livre, você ainda ameniza isso com a empunhadura de mercenário, que para submetralhadoras do Modern Warfare é sem dúvida a melhor. Aqui eu mostro um pouquinho para vocês do True Game Data, dos status base das submetralhadoras e por que que a MP7 se destaca das demais. Por que que eu não estou usando somente o site True Game Data e estou usando também a minha planilha? Porque foram muitas alterações e o True Game Data não está atualizado, então estou fazendo tudo pessoalmente pela planilha rapidão ali para dar uma noção melhor para vocês e para a gente sair na frente aí também como um conteúdo único para vocês acessarem. Bom, aqui nós temos as quebras de distância, né, o alcance base da submetralhadora MP7 é 10,5 e aí a gente vai para 12,5 ou 14,5 dependendo do cano escolhido. Nós temos aqui outras opções interessantes como a Milano e a Mach 10. Eu vou rolar um pouquinho para baixo aqui para a gente poder observar algumas coisas. Primeiro, vamos falar um pouquinho da velocidade de movimento, né? Até em comparação aqui com a velocidade de movimento da MP5 do Modern Warfare, a MP5 tem 4,98 e a MP7 tem 4,91. Na minha opinião, uma discrepância, né? A MP5 parece, é uma arma muito maior, é uma arma muito mais pesada, dá a sensação de ser uma arma que exige mais do seu condicionamento físico, da sua força para ser empunhada em relação à MP7. Parece que a empresa que desenvolve não pensa desse jeito, a MP7 tem menos velocidade de movimento. E aqui a gente coloca também a Mach 10 e a Milano como base de comparação, 5,08 e 5,07. As duas do Cold War são mais velozes. Eu coloquei como base de comparação tanto a Mach 10 como a Milano, que são dois lados do espectro aí. E nós temos a MP5 do Modern Warfare, que foi sempre a grande rival da MP7, né? E é uma arma com nicho para perto, assim como a MP7 também é. Outro detalhe muito interessante, muito importante, é o seguinte. A velocidade de recarga da MP7 é uma das menores do jogo, das mais rápidas do jogo. A da MP5 é 2,79, não é à toa que a gente usa mãos leves na MP5 do Modern Warfare. Dois segundos aqui da Mach 10 também é bastante rápida. Quando você põe o tamborzão, esse valor aqui, ele aumenta, tá bom? Então não fica no valor base. E a Milano com 2,37 também é afetada por essa baixa velocidade de recarga. Então, vantagem para a MP7. Como eu falei com vocês, a precisão e a área do tiro livre base da MP7 é uma das melhores do jogo. É 5,5K pixels. Todas as outras submetralhadoras, a gente destaca aqui, 7,5K pixels quadrados, 7,5K pixels quadrados. A Milano tem 5,5K também base. Porém, as metralhadoras do Modern Warfare têm dois attachments que diminuem a área do tiro livre, que são a empunhadura e o laser. Enquanto as armas do Cold War têm também empunhadura para o tiro livre, mas essa empunhadura não funciona bem, tá bom? Então é basicamente só o laser de 5 milivates. A conclusão é que a nossa querida MP7 fica com o menor, o mais apertado, o mais preciso hipfire de todo o jogo. Em segundo lugar vem a Milano. Em terceiro lugar, com todos os attachments, vem a MP5 do Cold War. Então um grande destaque para a MP7 neste campo. Outra curiosidade, a velocidade de corrida da MP7 é maior, ela é mais rápida do que a velocidade de corrida da MP5. Mesmo a velocidade de movimento, que é a andada da MP5 sendo superior, a MP7 corre mais rápido, o que é discrepante, o que é engraçado. Geralmente as armas seguem um padrão. O Cold War, por exemplo, tem um padrão bem parecido aqui. É 5, você adiciona um modificador e você vai para a velocidade de corrida. E aí nós temos uma desvantagem, uma coisa que chama muita atenção, que é a MP7 tem 4 quebras de dano, tem 4 perfis de dano na hora que você traça o gráfico. Isso aqui fica extremamente perturbador. É por isso que eu falei que os 2 metros de distância, de alcance efetivo da MP7, faziam tanta diferença, tá bom? Em comparação, a MP5 tem 3 perfis de dano, a Milano tem apenas 2 perfis de dano, de 0 a 21 metros, de 21 metros em diante, e a MAC10 também tem 4 perfis. Eu vou colocar o gráfico para cá, para vocês verem, porém, o TTK eu vou mostrar na planilha porque está atualizado. Então só para vocês terem uma ideia, esses TTKs não estão atualizados, então a MP7 aparece aqui embaixo, junto, próximo da MP5 do Modern Warfare. Esses valores ainda são consistentes, vão continuar assim, porém, a Milano e a MAC10 estarão com as suas retas começando bem mais aqui para cima, devido ao nerf. Mas aí a gente vê, uma quebra de dano aqui, duas quebras de dano, três quebras de dano, são quatro platôs. No caso dessas quebras de dano aqui, a quantidade de balas não se altera para matar o oponente, tá bom? Mas, no caso, por exemplo, da MAC10, ó, aqui nós temos um perfil de dano, né, um platô de dano, outro, outro, e aqui no quarto não altera o número de balas. Mas é confuso, é ruim, é complicado você ter que lidar com tantas quebras de dano, e é por isso que você quer uma distância efetiva muito legal e que você quer manter os seus engages o mais curto possível, tá? Então nós vamos ali para a planilha e para falar com mais propriedade e com mais proximidade sobre os TTKs e a comparação também daquele esquema que eu criei, né, com as outras submetralhadoras. Então, para dar aquela resumida gloriosa, nós temos aqui um TTK de 568ms, em comparação a, por exemplo, 562ms agora da MP5 do Cold War depois do Nerf, que está bem próximo, a MP5 do MW sempre teve um TTK um pouco mais competitivo, porém ela tem menos cadência, ela tem um tiro livre pior e o recuo dela balança lateralmente. Todos nós sabemos que a nossa gloriosa MP7 tem um dos melhores recuos do jogo para se controlar, né? Uma das desvantagens é que a puxada de mira da MP7 é lenta em relação a, por exemplo, a PPSH, em relação a Milano, em relação a MAC10, isso aqui não dá para entender de fato. Uma arma tão leve assim, e é praticamente comparável à Uzi, comparada à Milano, que é a Uzi do Cold War, ela deveria ter uma puxada de mira, né? Deveria ser ágil, deveria ser boa, tanto na velocidade de movimento quanto na velocidade de puxada de mira. A MP7 tem essa defasagem. Então, comparando aqui todos os valores e dando notas, assim como a gente fez na live, né? A MP7, de maneira comparativa, fica no meio da fila. A gente coloca aqui, ó, em relação ao TTK comparável com o TTK da MP5 do Cold War. A cadência é uma das melhores do jogo, nota 5. Tiro livre, o melhor do jogo, nota 5. Poderia até se destacar mais em relação aos outros. Mobilidade tira nota 4 apenas por conta da baixa velocidade de movimento e dos multiplicadores. A DS, terrível, né? É um dos piores que nós temos aqui, um pouco triste até por uma submetralhadora tão leve. O Recoo, um dos melhores do jogo, os acessórios perfeitos. A distância, nós temos aqui 3,5, não é uma distância muito boa, 14,5 ou 12,5, dependendo do cano que você usar. E extra, ela tem um benefício aqui de 0,25, porque ela tem um sprint to fire time, né? O intervalo pra ela atirar, uma vez que você esteja correndo ou usando a corrida tática, é menor do que as outras submetralhadoras, fazendo com que ela tenha uma reação mais pronta assim que você vê um adversário. Totalizando aqui 4,44 de média, ficando exatamente no meio do pelotão. Mas nós temos que nos lembrar sempre que essa tabela, ela leva em conta todas as características. Ela é um apanhado de várias características, vários aspectos. E que a submetralhadora, ela não deve, normalmente, ser forte em todos os aspectos, assim como a Milano é. E a Milano também tem suas fraquezas. Então, cada sub, ela é indicada para o seu nicho. E o nicho da MP7 é exatamente o nicho da MP5. No total, a MP5 sai na frente, porém o meu coraçãozinho é da MP7, né? Me critiquem se quiserem, mas eu acho muito gostoso utilizar a MP7. Em relação à arma de curta distância, geralmente eu não compito entre essas duas, que eu costumo jogar de sniper. Então, o meu sniper suporte, uma arma que venha de secundária pra me acompanhar, precisa de um pouco mais de alcance, precisa de um pouco menos desse nicho de curta distância. Então, geralmente, eu fujo da MP5, fujo da MP7, fujo da MP5 do Cold War, fujo da arma de pregos. Eu tendo a puxar aí uma Mach 10, uma Bullfrog, uma PPSH, uma Milano, que são armas com um alcance um pouco melhor, com uma cadência um pouco melhor de tiro, com outras opções de attachments. Mas pra você que gosta de usar um rifle de assalto e quer de secundária uma arma a curta distância, que consiga bater de frente, a MP7 tá dando aí um show e é opção sim pra quem gosta de trocar a curta distância. Se você prioriza completamente o TTK, a sua arma é a OTS-9, atualmente de curta distância, a melhor arma do jogo em termos de time to kill. Se você gosta de armas um pouco mais balanceadas e com attachments pra dar e vender, temos a MP5 do Modern Warfare e também a MP7 do Modern Warfare também, porque não temos a MP7 do Cold War, não é verdade? Eu espero ter dado aquela geralzona e tirado todas as dúvidas de vocês. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como Ogro às 9 da manhã. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho